Eita Vieira, olha aí ó, é um lição desse daqui que serve pra gente, olha como é uma linha, porta de correr ó, e a gente já tem um guarda-roupa lá em casa, sabe? Ah meu amor, uma guarda-roupa desse daqui meu amor, é muito mais melhor, tem mais espaço, olha que lindo, olha que lindo Vieira, tá bom, já tem um lá em casa que tá bonzinho, as portas tão boazinhas, as dobradiças são boazinhas, mas tá fazendo a mesma utilidade se for não consegue levar esse daqui, então levar esse daqui pra fazer a utilidade que o outro tá lá, só porque o outro tá velho, é a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito, a mesma conversa da outra vez quando foi pra comprar outro, é espaçoso, é bonito, tem um espelho do jeito que eu quero, aí aconteceu que agora que faz quatro ou assim, não sei se ele tá, tem aquele dali também, olha que lindo, sabe? Eita, o foco de a gente vir, foi pra comprar um armário de cozinha ou foi pra comprar um guarda-roupa? Mas meu amor, nós já estamos aqui, junto o último ao gradar, o que a gente tem? Não, leve o guarda, é pra levar o armário de cozinha, o guarda-roupa é outra história, quem sabe nós vamos comprar no ano que vem? Ih! O que foi? O que vem? Né, deixa eu voltar pra ver meus afatos que eu ganhei mais Ué, mas vai estar certo, a gente vai dar pra um armário de cozinha, não foi comprar agora Ué, mas vai estar certo, a gente vai dar pra um armário de cozinha, não foi comprar agora